Oi! Seja bem-vindo ao Games Passados! Pokémon GO tem data de estreia no Brasil! Brasil! Pokémon GO chegará ao Brasil no dia 31 de julho, é o que diz o site dos servidores do game. Mais informações devem sair em breve. No Pokémon GO, os jogadores podem usar a câmera dos seus celulares para encontrar e capturar Pokémon em locais do mundo real. O que já resultou em alguns encontros inusitados, como... é... inusitados. Se você conhece algum inusitado, deixe aí nos comentários. Pessoal, eu li no site Omelete TV. Na descrição do vídeo tem um link do site do Omelete, que você pode ir lá e comentar lá que a fonte é deles. Eu li tudo deles, que eles são bons pra caramba. Eu gosto muito do Omelete TV. Omelete TV, contrata eu! Então eu vou ficando por aqui, muito obrigado, dê um beijo nos seus corações e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Brasil!